Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai foder com o bandido Então vai descendo rebolando Você tá no bar e vai Então vai descendo rebolando Você tá no bar e vai É só soldado perigo, se cada um bota um fuzil Eu vou botar no nosso tachaca e tu pede pra não parar Vou socar no fino mesmo, vou socar no fino mesmo Vou socar no fino mesmo, vou jogar no gelo Vou socar no fino mesmo, vou socar no fino mesmo Fica sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai foder com o bandido Então vai descendo, vai descendo, vai e vai Então vai descendo, vai descendo, vai e vai É só soldado perigos e cada um bota um fuzil Eu vou botando na tachaca e tu pede pra não parar Eu vou botar na tachaca e tu pede pra não parar Esse é o canal Funk 4.0, respeita tá?